Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou no auge da animação da pessoa porque hoje é dia 17 de dezembro de 2020, mais conhecido como o último dia de faculdade da minha vida. Meu Deus, não estou nem acreditando. Depois de quatro anos sofridos de muita dedicação, de muito trabalho, muito esforço, muita luta e muita paciência, hoje é o último dia de faculdade da minha vida. Pra quem não sabe, pra quem não me acompanha lá no meu Instagram, não assiste todos os vídeos aqui do canal, eu faço faculdade de nutrição e mesmo agora com a pandemia eu estou fazendo estágio lá na faculdade. Hoje é o último dia de estágio, depois eu não vou ter que fazer mais nada da faculdade, só aguardar o meu diploma. Então assim, hoje é um dia muito especial, vou até me arrumar pra ir pra faculdade hoje. Eu tô com roupa de treino porque eu já fui pra academia hoje, já voltei, agora já são quase 11 da manhã, eu estou aqui enrolando pra tomar banho, mas então vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Então vou levar vocês comigo nesse meu último dia de faculdade pra deixar registrado aqui no canal a glória que vai ser finalizar essa faculdade porque eu não aguento mais. Então bora, vou tomar o meu banho. Uhuuu! Banho tomado, agora eu vou passar o meu hidratante, eu uso esse daqui da Bioderma, ele é muito bom. E agora eu vou começar a me arrumar pra ir pra faculdade. E a gente encomendou uns salgados pra poder fazer uma mini comemoraçãozinha, né? a distância mais ou menos, assim. E eu fiz uma torta de limão pra levar, eu já vou mostrar ela pra vocês. Eu e minha mãe fizemos, aí a gente encomendou mais algumas outras coisas. Eu vou tentar filmar pra vocês lá, mas eu não garanto porque eu fico com um pouco de vergonha de gravar na frente das outras pessoas, então não sei, mas veremos. Maquiagem feita, ó. Fiz uma coisa bem de leve. E agora eu vou secar o meu cabelinho. E agora eu vou passar o meu cabelo. Gente, o meu cabelo tá precisando de uma hidratação urgente, porque faz muito tempo que eu não faço. E as pontas dele estão super secas. Então, semana que vem eu quero postar um spa daí pra vocês. E daí eu quero fazer uma reconstrução nele, porque a coisa tá feia aqui. Mas então é isso, agora eu vou me trocar, já é meio-dia e eu tenho que estar na estágia uma hora. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu não vou almoçar hoje, porque como a gente encomendou os salgados, ou eu almoço ou eu como os salgados, porque eu não sou uma pessoa que come muito. Então eu não aguento. Então eu vou trocar de roupa aqui, vou colocar meus brinquinhos, colardos e já volto. Bom, eu não vou almoçar porque a gente encomendou os salgados, algumas coisinhas, como eu falei pra vocês. Então se eu almoçar, eu simplesmente não vou conseguir comer as coisinhas que a gente comprou. Então eu só vou comer algumas uvas. Eu amo uva Thompson. É tudo pra mim. Agora são meio-dia e meia, então eu vou comer umas uvinhas e daqui a pouco eu já vou pro meu estágio. Música 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 Gente, eu nem gravei mais pra vocês. Agora já são 9h20 da noite. Música 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 E agora eu estou aqui enrolando pra mim, eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, comi meia alguma coisa, fiquei lá com meus pais. E é isso gente, espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos todos os dias. Não tá sendo fácil, mas eu tô me esforçando muito pra postar vídeo todos os dias pra vocês, então por favor valorizem, assistam os vídeos, deixem like, eu tô me esforçam, então por favor, eu tô me esforçam e me ajudem. E é isso, então eu vou tomar banho, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho, eu vou tomar banho e me arrumar pra deitar. Um beijo, boa noite. Música Música